Gente, olha isso, a gente tá passando nessa rua e olha o que aconteceu com o vidro dessa casa, mano. Isso entrou o vidro, velho. Amor, eu tô com medo de passar aqui. Eu também tô com medo. Tô com medo de passar aqui. Meu Deus do céu, meu bem. Eu tô achando que eu vou voltar. Eu vou ter que voltar de resto. Tá cheio de vidro na rua, gente, vocês não têm noção. Cheio de vidro na rua. Eu tô com muito medo. Tadinha. Tá, 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 tá. Meu Deus do céu. Véi, eu tô com medo do vidro lá em casa quebrar também. Gente, vocês não têm noção. Eu vou tentar, peraí, eu vou ter que ligar o ar. Tá aí, tá bizarro. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu Deus do céu. Tá chuvé no pedra, amor. Tá chuvé no pedra. Rapaziada, tamo voltando pra casa, consegui chegar. Vocês não têm noção. Tive que dar de ré, sei lá. E, mano, tamo subindo agora pra casa. Não, você vai pegar o elevador? Pode pegar o elevador. Pode ir, que o elevador fique parado, amor, porque tá caindo a luz toda hora. Ai, meu bem, mas como a gente vai subir mais de vários andares de estrada? Gente, vocês não têm noção, a maior chuva que eu já vi na minha vida. Tá caindo pedra demais, tava caindo muita pedra no carro, inclusive. A gente vai? Vai. Olha como é que ele tá. Ele tá lento pra abrir. Vamos, vamos tentar, vai. Ai, meu Deus, você tá subindo. Meu Deus, o elevador tá subindo. Véi, é... Lívia, vamos lá, a gente vai chegar em casa. Eu tô com medo do céu de atacar a luz. Eu nunca passei por uma situação tão desesperadora. Eu tô ouvindo os barulhos no elevador. Eu também, velho. Eu tô ouvindo os barulhos, calma, tá? Abre a porta. Vai, abre. Abriu, vai, vai, vai. Beleza, chega na minha casa, rapaziada. Chega na minha casa. Eu tô com medo. Vocês não têm noção. Espera aí. Olha isso, rapaziada. Tá molhando o teto aqui, ó, por causa da chuva. Entrínseco. Deixa eu ir lá em cima. Eu tenho que ver como é que tá o vidro lá em cima. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Eu tô com medo desse vidro não aguentar, velho. Eu tô com muito medo desse vidro não aguentar. Vocês não têm noção. Gente, olha isso. Tá inundando tudo aqui no chão, velho. Tá molhando todo o chão. Todo. Isso porque, olha isso. Tá fechado, mano. Vou abrir um pouquinho só pra vocês verem. Nossa. Meu Deus. Olha isso, mano. Olha isso. Deixa eu fechar de novo. Tem que fechar e trancar. Véi, não dá pra ver nada. Tá tudo molhado, amor. Meu Deus. Tá inundando a casa toda por causa disso, velho. Não tô acreditando, mano. Calma, deixa eu ver pelo outro ângulo. Calma, rapaziada. Eu vou abrir essa janela aqui, ó. Olha como que tá essa chuva, mano. Ai, olha aquilo. Olha aquilo. Os carros todos encostaram naquele lugar ali, aquele estacionamento, ó. Com medo da chuva. Olha isso. Todos os carros tão parando. Todos. Todos os carros, ó. Que tavam na rua. Tão agora estacionando ali do lado pra tentar se esconder, mano. Porque tá chovendo muito. Olha aquilo ali que tá acontecendo naquela casa, mano. É chuva com pedra, com água, com tudo. Olha isso. Olha essa rua, mano. Como é que tá aqui embaixo. Tá dando pra vocês verem ali os carros parados também no cantinho da rua. Tá todo mundo parando, velho. Os carros. Porque tá muito forte a chuva. Vocês não têm noção. Mano, eu tô preocupado, velho. Eu tô preocupado. Ainda bem que os cachorros tão lá em cima. Mas eles tão aqui na parte de dentro e tudo mais. Então eles tão longe da chuva, tá ligado? Inclusive eu fui lá agora e o Maqui tá comendo, amor. Ele tá tranquilo. Ele nem sabe o que que tá acontecendo. A gente é que tá desesperado porque olha isso. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá tudo ensopado aqui dentro do carro. Tudo molhado. Olha a parede. Olha a parede. Lívia, ó. Fica aqui com a gente. Tá bom. Deixa seu chinelinho aí, cantinho. Fica aqui perto da árvore de Natal. Tranquila. Pode ficar tranquila, tá? Vai dar tudo certo. Muito carro tá aqui na rua ainda, tá ligado? Só fica assim. Se vocês olharem ali, olha ali. Eles tão parando, mano. Alguns tão desistindo de ficar parado e tentando voltar rápido pra casa pra tentar acabar logo com isso. Mas olha, eles todos entraram ali pra tentar ficar seguros. Sério, aqui ainda tá tranquilo perto de outras regiões daqui da nossa cidade que deve tá, assim, sério, deve tá uma situação muito pior do que aqui. Olha ali, carros parados no meio do nada, ó. Eu acho que talvez muitas tão pensando até em desistir e tipo abandonar, tá ligado? Porque se precisar, larga os carros aí e vai embora. Olha ali, os carros passando, mano. E levantando muita água. Vocês não tem noção. Olha isso, mano. Eu tô com muito medo, gente, de quebrar todos os vidros da nossa casa. É verdade. Aqui em casa, por exemplo, é uma cobertura. E no andar de cima tem umas portas gigantes de vidro. E elas tavam balançando muito, tá ligado? A Natália tá lá, inclusive, gravando vídeo pra vocês também. Depois entra no canal dela que vocês vão ver a visão delas. Eu acabei de ouvir um barulho. Um barulho muito forte, mano. Foi igual quando a gente tava na rua. A gente ouviu um barulhão. Quando a gente olhou, o muro da casa tinha caído, tá ligado? Amor, como que tá lá? Tá tudo bem. A cortina molhou inteira. Inteira? Ela tinha enfiado pra fora, não sei como. A cortina tinha sido puxada pra fora? É, e o vidro tá tudo fechado lá. Caramba, velho. Velho, desesperado. Sério, vocês não tem noção do que que tá acontecendo, mano. Olha isso, tá lagando aqui dentro de casa. Tá lagando, tá enchendo de água. E pior que não adianta nem puxar essa água aqui agora, porque, tipo assim, tem que esperar acabar a chuva pra parar de entrar essas águas todas. Molhou a parede toda. Olha essa cachoeira que formou na parede aqui. Isso porque o vidro tava fechado. A janela tava totalmente fechada. Olha isso, rapaziada. Alagou ali. Alagou ali. Os carros tão parados. Olha o trânsito que ficou ali pra trás. Os carros todos tão parados, mano. Alagou. Olha, o sinal tá verde e os carros tão parados aqui atrás. Porque simplesmente alagou tudo ali na rua, mano. Olha o ônibus passando, ó. Vocês tão conseguindo ver o tanto que o ônibus tá jogando de água pros lados? Mano, tá tudo alagado. Completamente inundada a rua. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando, sério. Olha isso, o ônibus tá jogando. O ônibus passou, mano. Se eu fosse... Olha esses ônibus aqui, todos parados. Tá vendo aqui? Todos esses ônibus pararam aqui, tão com o piscar alerta ligado. Porque não dá pra passar. Simplesmente alagou ali. Eu tô falando. Essa é a maior tempestade que eu já vi na minha vida. Vocês não têm noção, mano. Alagou a rua ali, mano. E essa aqui, pra quem não sabe, é uma das avenidas mais importantes aqui de Belo Horizonte. Tipo assim, sério. Ela simplesmente é uma das avenidas principais. Olha o trânsito que tá formando ali pra trás. E aqui, ó. As ruas tão lisinhas, tá vendo? Não tem carro nenhum, ó. Só tem esse ônibus pegando passageiro. Ou seja, não é porque o sinal tá parado. É porque, olha, o sinal tá verde e eles não tão passando, mano. Tá tudo alagado. Amor, ainda bem que a gente conseguiu chegar em casa, velho. Eu passei por dentro dos bairros, tipo assim... Ainda bem. Eu tô desesperada. Sério, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Olha isso. Esse ônibus aqui, ó. Vamos ver se ele vai? Não, acho que ele vai ficar parado atrás dos outros também. Mano, olha aquilo. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Editor, dá um zoom ali, ó. Naquela parte da água. Tem algum carro ali que tá sendo levado, mano. Olha isso. Vocês tão conseguindo ver ali? Uma água subindo muito alta, tá batendo em algum dos carros, ó. E os outros carros tão todos meio tortos ali, meio virados, tá vendo? Eu acho que eles tão sendo levados. Tem um motoqueiro, amor, dentro da água, mano. Olha isso, rapaziada. Caramba, velho. Rapaziada, tão ajudando a tirar o motoqueiro ali, ó. Vocês tão vendo? Que, ó, bem aqui, ó. Tão ajudando a tirar o motoqueiro de dentro da água, mano. Olha o outro carro ali. Foi totalmente levado. Olha o trânsito que tá formando aqui, mano. Olha o tamanho do trânsito. Vocês não têm noção. Os carros que tão chegando ali atrás, ó, não fazem nem ideia do que que tá acontecendo. Simplesmente a avenida totalmente alagada por causa dessa tempestade que acabou de acontecer, mano. Eu não sei quem pegou aquele carro. Só deve ser a chuva. Pois é. Você viu como é que encheu de água ali, Lívia? Meu Deus. Por isso que a gente não vai lá. A gente tem que pôr o trânsito pra tirar os carros, senão vai ter que comprar outro. Senão vai estragar os carros, exatamente. É, não vai ter que comprar outro. Isso é ruim porque tem muita gente que usa o carro pra trabalhar. Olha isso. Pelo que eu tô vendo, os carros já estão passando ali, tá vendo, ó? Já voltou um lado da avenida, já voltou a passar os carros. Ali eu acho que ainda não voltou ainda porque ali deve ser mais baixo. Então tá com mais água ainda. Mas tá vendo? Os carros tão voltando a passar devagarzinho, ó. Mano, que confusão que tá... Olha ali, olha ali o carro, mano. Todos sendo cobertos de água. Todos aqueles carros tão cobertos de água, todos. Meu Deus do céu, a chuva tá muito forte, mano. Olha isso, velho. Olha ali, olha ali no chão, mano. Caraca, caraca. Vocês viram o relâmpago que... Olha isso, mano. Olha aquilo ali, rapaziada. Olha isso, mano. Caraca, velho. Tá muito forte, mano. É o seguinte. A chuva tá muito forte. A Lívia tá ali com a Natália na sala. E a gente não sabe o que a gente faz, mano. A gente não sabe o que a gente faz. Deixa eu vir com a Natália. Gente, eu não sei por que tá acontecendo. Amor. Amor. Olha essa chuva, mano. O que a gente vai fazer? Vai dar aquele barulho. Calma, a porta vai bater também. Tem que segurar a porta, porque senão ela vai bater, mano. Vai dar barulho não, vai dar coisa... Tá chovendo muito. O que que é, Lívia? Tá chovendo muito. Tá chovendo muito, tá chovendo muito, inclusive. Não é pouco, não. Meu Deus do céu, mano. A gente vai ficar sem luz de novo. Se a gente ficar sem luz de novo, eu não sei o que a gente faz. É porque não dá pra sair agora com essa chuva. Sinceramente. A gente teria que esperar esfriar, abaixar a chuva. Isso se abaixasse. Como tem que sair agora? Não tente. É impossível sair agora, de verdade. Mano, sinceramente, velho. Amor, precisa pegar a bolsa da Lívia lá embaixo. Tá com uma madeira, tudo. Tudo dela. Meu Deus. A gente não vai conseguir... Nossa senhora, a gente não vai conseguir ficar aqui sem os negócios da Lívia. Pô, mas tá lá no carro? Tá lá no carro. O carro tá lá embaixo. Você vai ter que ir lá. Como que eu vou lá, amor? Olha isso. Olha como é que tá aqui. Amor, você vai ter que ir. Vem, olha isso aqui. Vem cá, vou te mostrar aqui nessa janela. Vem. Quer ver? Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Daqui, da janela do quarto, olha isso. Olha lá. Olha as palmeiras. Mano, olha isso, amor. Meu Deus. Você acha que eu vou lá mesmo? 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 Você acaba. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá. Olívia, eu vou ter que ir lá buscar a sua bolsa. Fica brincando, tá tudo bem, tá? Fica brincando com o boneco aqui. Tenta deixar ela tranquila, acalma ela. Tá, ok? Senta na cadeira, Olívia. Fica tranquila. Eu vou lá e já volto, amor. Beleza, galera. Tô indo ali agora no negócio. Eu não sei se eu vou de elevador ou de escada, mano. Acho que eu vou de escada. De elevador nessas horas não é uma boa ideia. Então, eu vou de escada mesmo, meu Deus do céu. Vamos que vocês estragam junto comigo. Se acontecer qualquer coisa, eu tô jogando. Vamos lá. Olha isso, olha. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Tá muito forte. Caraca, tá molhando a câmera toda. Olha no chão, mano. Olha. Meu Deus. Tá forte demais. Meu Deus. Tá. Eu preciso abrir o carro. Rápido. Calma. Tá tocando o carro. Tá tocando o alarme do carro. Beleza. Beleza. Agora, eu preciso achar o negócio aqui dentro, velho. Vai. Tá tudo escuro, mano. Calma. Cadê a luz do carro? Cadê? Aqui. Luz do carro. Beleza. Aqui. Aqui a mochila dela. Aqui. Aqui, galera. Achei a mochila dela. Beleza. Agora, eu tenho que botar aqui. Nossa. Olha isso, mano. O carro tá até... O cara tá até correndo também, mano. Meu Deus do céu. Tá todo mundo correndo. Ah, desliga essa luz pra não gastar a bateria do carro. Ah, eu preciso fechar. Meu Deus do céu. Eu preciso fechar a porta, mano. Caraca, tá muito forte. Olha aqui atrás, mano. A grama aqui é de trás. Meu Deus, tá muito... Eu preciso fechar aqui. Beleza. Fechou? Fechou? Fechou, fechou. Agora, eu preciso passar de novo por aqui, que é onde tá chovendo, pra chegar lá em casa. Calma. Vou dar um jeito. E... Vai. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Passejo. Cheguei, galera. Cheguei, meu Deus do céu. Mano, consegui. Da última vez, tinha acabado a luz do meu apartamento. A gente conseguiu arrumar. Olha isso. Vai tá cheio de planta aqui no tapete da escada do negócio, mano. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus, rapaziada. Caralho, vocês tão me vendo? Eu acho que acabou a luz do prédio de novo, mano. Eu acho que a luz do prédio acabou, rapaziada. Olha isso. Tô aqui na escada e aqui tem sensores de luz. Era pra ter acendido a luz aqui da escada. Meu Deus, mas será que acabou a luz da casa também? A Lívia e a Natália devem estar assustadas. Não deixam ele partir lá rápido. Cheguei em casa, galera. E aconteceu o que eu temia, mano. Realmente, a energia daqui de casa acabou, velho. Olha só. A Natália tá aqui. Tá com o flash ligado. Tá completamente escuro. Amor, olha a mochila. Tá aqui, tá meio molhada. Porque lá embaixo tá uma confusão, velho. É muito, né? É uma confusão. Deixa ela brincar com alguma coisa só pra... Só pra ela não... Entendeu? Não ficar desesperada também. Rapaziada, olha como que eu tô molhado, velho. Você vai encharcar. Eu tô completamente encharcado. Meu Deus, são até os cachorros, irmão. Vou deixar os cachorros pra dentro, óbvio. Não tem como eles ficarem lá fora. Lá fora não molha, rapaziada. Não, porque lá fora tem uma cobertura. Mas de qualquer modo, eu vou deixar os cachorros com a gente pra não ter nenhum problema de trovão. Entra, Mike, entra. Mike, entra, Mike. Vem. Pronto. Tá tudo agora... Tá tudo agora fechado. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei o que fazer, velho. Amor, o que você acha que a gente faz? Eu acho que a gente fica aqui, porque lá fora tá muito perigoso. Não, com certeza a gente vai ficar... Não tem como ir lá fora, sério. Você não tem noção do que tá acontecendo. E o pior, galera, é que a luz só acabou aqui em casa de novo, mano. Eu não sei se é porque são os andares com mais impacto, mas olha isso, mano. Eu acho que tem luz emergencial do condomínio, porque os andares todos acabaram a luz. Só que o condomínio continuou com luz, tá vendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá realmente muito forte, mano. Deixa eu tentar mostrar de outra visão pra vocês. Calma. Daquela janela que eu falei, sabe? Vou tentar mostrar de lá. Só pra vocês terem uma noção. Ainda bem que a Natália fechou a janela. Quando abre, começa... Nossa Senhora! Olha isso, rapaziada. Olha isso. Isso é onde eu tava, mano. Eu tava bem aqui, ó. Aqui embaixo pra cá, tá vendo? Tá muito forte, mano. Tá muito forte essa chuva. Vocês não têm noção, mano. Olha isso, mano. Olha o relâmpago. Vocês viram? Caraca, mano. Até os cachorros estão desesperados, galera. Pera, deixa eu ligar o flash de novo. Até os cachorros estão desesperados, porque é uma situação que a gente não sabe contornar, mano. É uma situação que, assim, é muito barulho. De vez em quando dá uns trovões muito altos e os cachorros, eles sigam desesperados, mano. Ted, fica tranquilo, tá, filhos? Fiquem tranquilos. Não vai acontecer nada. Vocês vão ficar todos muito de boa, tá bom? Ted, vem cá. Para de ficar cheirando aí. O que que tem aí? Não sei o que que você tá cheirando. Tá uma situação complicada. Lívia. Eu tô aqui tranquila. Você tá o quê? Tranquila, minha amor. Tá tranquila, amor. Bonitinha. Ela tá tranquila. Toca aí, Lívia. Eu queria estar igual você. Toca de novo assim agora. Boa. Ó, é o seguinte, Lívia. A gente tem muita comida, tá? A gente tem brinquedo. A gente tem sorvete. Você quer sorvete? Sim, sorvete. Sorvete na chuva? Amor, é só pra tentar despistar isso pra ela, velho. Olha, Lívia. Aqui dá pra ver mais ou menos. Olha, tanto que... Um de novo, mano. Essa janela tá toda seca por causa da cobertura que eu falei pra vocês que não deixa entrar água na varanda ali. Mas ali dá pra ver o tanto... Olha isso, mano. Dá pra ver o tanto que tá... Relampejando. Eu não sei falar essa palavra, mano. Mas enfim. Aqui, se eu fosse você, eu guardava a bateria, tá? Porque a gente vai precisar de bateria. Mas eu não sei nem se eu vou ficar gravando, velho. Porque eu preciso guardar a bateria, rapaziada. Olha isso. Olha aqui. Aqui dá pra ver, ó. Na janela eu não vou chegar muito perto pra ficar seguro. Mas a janela aqui da cozinha, ela já tá toda... Eu vou tentar mostrar sem flash. Eu vou tentar mostrar sem flash pra vocês. Olha isso, mano. Aquilo ali, essa luz que vocês estão vendo ali, ó. É a luz da rua. É o poste da rua. Olha como que a janela já tá toda molhada, mano. Deixa eu tentar mostrar através da janela. Aí. Ui, caraca. Entra muito vento, mano. Olha isso. Eu tenho que tentar mostrar rápido. Olha aquilo, mano. Vocês estão conseguindo ver a chuva? Caraca, mano. Tá muito forte. Caraca, mano. Tá molhando o celular todo. Meu Deus, o vento tá muito forte. Eu tô ficando preocupado. Não dá pra ver nada na frente. A gente tá preso no carro. Tipo assim, a gente não consegue nem sair do carro mais. Nem parar o carro, encostar e sair. Porque aqui é uma BR. Então não tem nem onde parar o carro. Galera, tá tipo muito forte. Olha isso. Aqui em cima tá tudo preto. Tá chovendo muito forte. Livio, o que foi que você teve? Não fica assim não, tá bom? Abraça o seu ursinho pra você não ficar com medo, tá? Agarra ele bem forte. Que a gente já vai sair disso. Ai, meu Deus. Você tem certeza que a gente vai sair disso? A gente tá entrando no pior. Meu Deus, olha isso, olha lá dentro. Tá piorando. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não tô vendo nada na frente, amor. Onde a gente tá? Ai, eu não sei como sai daqui mais, amor. Tem uns carros que acabam do lado de lá jogando água na gente. E aí eu tomo muito susto. Porque o carro... Nossa, tá muito forte. Os carros jogam água e aí cobrem o meu carro todo. Lívia. Tá tudo bem, Lívia? Ai, gente, ela tá com muito medo. Você tá com medo? Ai, meu Deus do céu. Olha isso, amor. Não dá pra ver nada. Ai, passei em cima de uma poça. Passei em cima de uma poça muito grande. Posso falar uma coisa? Eu tô falando que tá tudo bem pra Lívia. Mas eu tô com muito medo. Só pra ela ficar mais tranquila. Eu tô tentando ir o melhor possível. Eu não posso ir tão devagar também. Porque senão o carro de trás pode ser que nem vejam o nosso carro. Já tô com uns faróis ligados. Meu Deus, a chuva tá ficando mais forte. Galera, olha o provão que deu até agora. Tá dando muito provão. Vocês vão ter noção. Amor, o que a gente tá... Eu acho que a gente não vai conseguir passar no supermercado pra comprar o ovo, não. Vamos correr pra casa. Quanto mais rápido a gente conseguir ir em casa, melhor. Gente, tá chovendo pedra. Gente, vocês não... Tá batendo no carro. Tá caindo granito agora, amor. Olha isso, olha. Mostra na frente. Olha isso. Olha como tá o tanto de... Meu Deus, é um tornado. Meu Deus do céu. Parece um tornado. Oi. Que isso? Acabou de explodir um negócio ali. Meu Deus do céu. Você não viu? Não. Explodiu. Tem outro negócio ali. Amor, acabou de explodir aqueles fios de luz. Deu uma luzona azul ali. Eu não vi, eu tava virada. Mostra aqui, mostra na frente. Gente, olha isso. A negrina tá dando uma coisa muito forte. Meu Deus do céu, olha a ventania. Gente, olha isso. As folhas estão todas caindo das árvores. Galera, eu vou tentar sair daqui. Eu vou tentar sair, amor. Não sei nem como. Eu vou tentar sair dessa avenida movimentada. A gente precisa chegar logo, velho. Meu Deus do céu. Amor, você não conseguiu gravar com a câmera, mas explodiu. Uma caixa de luz. Parece que essas caixas que ficam no poste explodiu do nosso lado por causa do vento. E aí, deu uma luzona azul assim, ó. Eu não sei se vocês já viram aí na casa de vocês, galera. Essas luzes explodindo. Eu tô tendo que gritar pra conseguir falar com vocês. Calma, eu vou sair por aqui. Galera, eu voltei aqui com vocês porque, sem querer, eu entrei numa rua que alaga quando tá chovendo forte. E tá chovendo muito forte. Então, eu tenho medo de alagar. Pior que tem um caminhão... Olha aí, mostra aí. Tem um caminhão muito gigante na minha frente. Eu não consigo ver nada. E tá parado. Será que algum carro aconteceu alguma coisa? E a gente não pode ficar parado aqui muito tempo. Não pode. Porque tem risco. Aqui é um lugar que alaga, entendeu? Pra quem não sabe, eu tô na Cristiano Machado aqui em Belo Horizonte. Ai, perto da 1º de Maio. E aqui costuma alagar muito. Meu Deus, eu não consigo passar pro flash de lá porque eu não tô vendo o retrovisor. Lívia, tá tudo bem aí? Meu Deus, gente, ela tá com muito medo, tadinha. Eu também tô com muito medo. Lívia, não chora, tá bom? Não dá pra ver. Olha o trem caindo. Amor, é aqui que alaga. Não dá pra ver absolutamente nada. Meu Deus. O trovãozão, você viu? Alguma coisa. Tá, o sinal fechou. Eu tenho que parar no sinal. Aqui é onde costuma alagar. Eu acho que a gente vai ter que fugir daqui, amor. Caraca, olha ali na frente. Olha a confusão. Meu Deus do céu. Não tá dando pra enxanelada. Os carros pararam. Não tem carro lá na frente. Olha, mostra. Não tem carro lá na frente. Por quê? Meu Deus, eu não tava aqui na frente. Nossa senhora, eu não consigo me dar. Olha isso aqui. Lívia, fica calma, tá? Meu Deus do céu. Olha, amor, deu uma alagada aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Gente. Meu Deus, é água com barro, com sei lá o que. Gente, olha o tanto de galho na rua. Olha o tanto de galho na rua. Meu Deus do céu. Gente, tá caindo real. Tá quase caindo as árvores tudo. Tá tudo caindo. Meu Deus, olha isso. Tem galho aqui na rua. Gente, eu tô aqui pra parar o carro. E olha como não dá pra ver nada. Vem, eu vou te salvar. Vem. Tá chovendo muito. Vai, vai, vai. Toma, toma. Toma. Meu Deus. Gente. Chegamos, chegamos. A chuva tá muito forte. É, lá fora é forte. Amor, mostra a rua. Olha isso, rapaziada. Não tá dando pra ver nada direito, velho. Olha, caraca. Eu não tô conseguindo ver a rua, mano. A gente tá no meio de uma tempestade. Uma super tempestade. Olha isso. Mostra isso. Não tá dando pra ver nada na rua, mano. Dá pra nem enxergar o carro direito. Não dá. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. A gente ia na casa da minha mãe agora pra jantar. A gente acabou de chegar de viagem, inclusive. E tipo assim, tá uma tempestade gigantesca, mano. Eu tô com medo de ir até a rua da minha mãe porque lá fica cheio de água. Mano, olha isso aqui. Mostra isso. Caraca, tá lagano. Olha como que tá, mano. A chuva tá... Eu nunca vi uma chuva tão forte na minha vida. De verdade. Nem quando a gente tava na... Caraca, tá lagano mesmo. Olha aqui. Mostra isso. Deixa eu abrir. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Caraca, velho. Toma, amor. Trava pra mim. Eu vou ter que fechar. Não sei pra que tá abrindo essa janela. Rápido. Fecha a janela rápido. Rapaziada. Eu não tô acreditando, mano. Eu nunca vi uma tempestade tão forte assim. Olha isso, olha isso. Não. Você viu o carro levantando? Olha isso. O carro tá levantando muita água, mano. Caraca, rapaziada. Eu não tô acreditando, velho. Ô, tá bizarro. Sério. Sério, tá bizarro. Eu comecei a gravar isso aqui, velho. Eu não sei nem... Como é que vai ser esse vídeo. Eu só sei que a gente está andando na rua no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade. Minha mãe e meu pai estão dormindo. A gente ia na casa deles, agora, porque a gente tem a chave, né? E tentar não fazer barulho pra eles acordarem, né? Porque tá no meio da madrugada. Com a chuva dessas, eu nem ia acordar eles. Eu ia só jantar lá, que eles deixaram a janta pronta e pronto. Mas olha isso, mano. Véi, tá sem condições, mano. Eles devem, inclusive, já ter acordado, amor. Na moral, eu tô tendo que gritar, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo. Porque o barulho da chuva tá muito forte, mano. Ah, meu Deus do céu. Não tá alagada essa rua. Olha isso aqui, mano. Olha aqui. Olha, abre aí. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso, rapaziada. Vem. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha isso. Essa água toda tá indo lá pra baixo, ó. Olha isso. Tá virando um rio na rua. Sério. Eu não tô acreditando, rapaziada. Eu não tô acreditando. Isso tá bizarro. Caraca, velho. Eu tô com medo de onde a gente pode andar. Olha isso. Olha isso. Mostra. Olha isso, velho. A água. Você levanta água. Caraca, tem muita... Olha isso, gente. É muita água. Vocês não tem água. Caraca, levantando água. Olha. Eu não sei... Amor, como é que a gente sai agora? A Natal tá toda molhada. Eu tô toda molhada. Ela não quer nem mostrar ela, porque ela tá toda molhada. Ela foi entrar dentro do carro e pegou uma partezinha dessa tempestade, mano. Não, eu vim com uma toalha. Véi, isso é uma tempestade, tipo assim, de cinema, velho. De filme e de terror, na moral. Olha ali, gente. Só tá uma luz funcionando. A gente vai ter que descer aqui, amor. A gente vai ter que descer. E aqui, como é mais pra baixo, a água tá toda descendo pra cá também. Caraca, tomara que não tenha alagado ali embaixo. Ali embaixo costumava... Mentira, tá alagado. Caraca. Tá alagado. Eu não tô nem conseguindo enxergar. Ali onde o carro acabou de passar. Olha ali. Olha isso aí. Virou um rio. Olha isso aqui. Alagou, velho. Como é que eu vou passar? Olha os carros. Olha o carro alagado. Vem, tá molhando tudo aqui. Deixa eu fechar. Mano, eu não sei se estamos indo ver. Ó, o carro vai passar. O carro do meu lado aqui vai passar. Ele vai passar. Caraca, ele passou. Não. Olha isso, mano. Eu não vou passar, não. Amor, ele ficou parado? Culhado? Não, 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 não. Conseguiu, conseguiu. Mano, eu não vou passar, não, amor. Não, eu vou ter que voltar. Eu vou voltar. Amor, olha isso, velho. Será que a gente passa? Ah, que a gente passa. Eu vou tentar filmar aqui por fora. Tá, filma por fora. Abre a janela. Filma aí. E agora, vambora. Vambora. Eu vou passar pelas que eu enchi. Ai, meu Deus. Será que a gente vai enrolar? Não, não. Que barulho foi esse? Não sei. Olha isso, esse carro vai ser elevado. Caraca, o carro vai ser elevado. Vai ser elevado. Olha isso. Olha essa água toda descendo. Mano, a gente acabou de passar pelo alagamento, velho. Quase que a gente ficou preso no alagamento, velho. Ilhados. Caraca. Na moral. Olha isso. Tá fazendo um barulho. Será que que quebrou alguma coisa? Eu acho que soltou alguma coisa embaixo do carro. Meu Deus do céu. E agora, velho? Eu não sei o que a gente vai fazer, rapaziada. Ó, tá passando ali, ó. Ambulância. Não sei pra onde tá indo. Véi, eu não... Nossa senhora, mano. Olha aqui, as rodas dos carros. Vem, cabi... Amor, juro de ser. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi uma tempestade tão forte. Olha isso. Olha no muro. Sai na água do muro. Caraca. Olha aqui, olha essa rua aqui. Tá estourando os canos das ruas. Olha isso. Você quer? Coisa de moeiro. Caraca. Olha essa rua. Meu Deus do céu. Passamos. Quase molha tudo. Passamos. Tem alguma coisa embaixo do carro solta, velho. Tem alguma coisa solta embaixo do carro. Pode chegar lá, que é só, mas a gente vai ter que parar pra olhar. Meu Deus do céu. Tá, vamos correr. Nossa, velho, a gente tem que... Caraca. Caraca. Olha isso. Meu Deus. Olha um buraco. Olha isso. Tanto de água. Vem, tá lagado ali também. Tá lagado ali também. Meu bem, tá tudo lagando. Olha a água se cai aqui, ó. Caraca, mano. Olha, 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 olha. O carro tá batendo alguma coisa do carro do chão, velho. Ai, a gente tem que chegar logo. Olha isso, tá lagando. Mano, olha essa água. Rapaziada, olha o que o carro tá fazendo, mano. Vem, olha o barulho que o carro tá fazendo. Vocês tão ouvindo? Vocês conseguiram ouvir? Eu acho que deu pra ouvir, meu bem. Eu preciso chegar logo, velho. Eu preciso chegar logo. Sério. Ai, olha. Tá raspando muito. Alguma coisa estragou no carro, velho. Naquela churrada. Alguma coisa estragou. Tá raspando. Eu tô andando muito devagar porque tá raspando alguma coisa embaixo do carro, velho. Eu acho que algum ferro embaixo tá solto, raspando no chão. Não raspando, né? Mas, praticamente, toda vez que dá uma balançada, ele raspa no chão, velho. Será que foi o cano de descarga? Eu não sei. Nem quem é isso, amor? Será que foi o peito de aço? Mano, a gente vai ter que ver agora, meu bem. Mano. Ah, não, velho. A gente acabou de chegar de viagem. Acabamos de chegar de viagem, velho. Já começou a acontecer coisa aqui em BH. Uma tempestade dessa aí acabou com o carro, mano. A gente foi levado pela tempestade. Você viu que o carro deu uma arredada? Não. Quase que ficou na enxurrada preso lá. É, quase que ficou parado. Posso falar? Você sabe que nessas enxurradas assim, quando tem alagamento e você tá com o carro, o certo é você não parar de acelerar. Porque se parar de acelerar, entra água no cano de descarga. E acaba com o motor. Então, o certo é não parar de acelerar pra não parar de sair. Não sei se vocês entendem disso, mas, mano, vamos descer do carro. Sério. Sério. Eu tô... Eu tô em choque. Eu tô em choque real. Eu tô em choque. Eu... Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui do lado de fora. Vamos ver o que aconteceu com o carro agora. Olha só, rapaziada. Desci aqui, ó. Olha como é que já tá cheio de água aqui onde... É, aqui no prédio, mano. Agora acho que deu uma diminuída na chuva. Mas, mesmo assim, ainda tá bem forte, mano. Agora eu quero ver aqui embaixo, mano. O que que é isso que aconteceu? Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Olha. Cês tão vendo aqui esse peito de aço aqui? Olha como ele já tá solto, véi. É o peito de aço mesmo. Ele tá solto no chão. Que não? Amor. Aquele alagamento acabou com o peito de aço. Arrancou o peito de aço debaixo do carro. Véi, que prejuízo. Olha o chão da garagem aqui. Olha isso. Do prédio da minha mãe. Só pra vocês... Olha isso, véi. Pra vocês terem noção do que que essa chuva tá fazendo, mano. Isso porque tem talhado. É isso, porque aqui é coberto. E mesmo assim molhou a garagem inteira, mano. Véi, como é que eu vou sair com esse carro agora, rapaziada? Olha isso, mano. Olha o que que aconteceu, véi. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com meu pai ali agora. Vou ver o que a gente consegue fazer e... Eu volto pra mais novidades com vocês. Essa tempestade acabou com o carro. Eu vou falar com o carro.